E aí pessoal, estou aqui com o Renan e ele está aqui em São Pedro da Atacamata também e está viajando por aí. Aí eu vou fazer algumas entrevistas aqui, algumas perguntas. Vamos lá cara, fala a sua rota até agora, você está há um bom tempo aí viajando? Então, eu estou viajando faz 11 meses no total, sempre de carona, quase sempre de carona na verdade, de vez em quando rola um barco ou um avião, mas na verdade o avião só está na primeira. Eu comecei em Montevideo, foi aí que eu peguei o avião, Montevideo fiz toda a costa do Uruguai, depois Argentina fiz de Salta, Ushuaia, Córdoba, Mendonça, todos os lados, Buenos Aires e tal. E depois fiz a Patagonia Argentina, fiz a Patagonia Chilena e agora estou aqui no Chile já faz 7 meses. E estou aí 11 meses já no total. Você falou que gastou o seu dinheiro quase tudo lá no Uruguai. Como é que você fez depois daquilo lá? Então, o lance com o Uruguai foi engraçado, porque como eu era marinha de primeira viagem, primeira vez fora do Brasil, eu não tinha noção da grana e tal, da grana de outro país. Aí o que aconteceu? Eu fui e peguei e gastei quase o pouco de grana que eu tinha para viajar, eu gastei todo no Uruguai e o Uruguai é um país super caro. É verdade. E depois de lá eu fui para Buenos Aires com muito pouca grana, mas de lá eu comecei a fazer voluntariado em rosto. E a parada que mais salva. Voluntariado em rosto, então você trabalha na recepção do rosto, mas lá no rosto eu tinha um bar lá em cima, eu fazia uns trampos no bar, ia fazendo vários bicos assim, e juntando grana, juntando grana. Também quando eu estava aqui no Chile já, lá em Valparaíso, eu fazia uns desenhos, fazia uns cartõezinhos postais e vendia na rua, sabe? E sei lá, ia me virando com pouca grana, mas sei lá, grana básica de alimentação, em questão de acomodação eu fazia voluntariado em rosto. Sim. Então, era isso. Mas assim, para chegar, como é que você conseguia esses trampos no rosto? Você chegava no rosto e perguntava? É, eu chegava, tipo, tem sistemas, tipo, o Workbackers e o Workaway, só que, tipo, tem que pagar uma taxa para esse negócio. Eu não tinha grana para pagar a taxa, porque eu também viajo sem cartão de crédito, então, tipo, não tem nem como pagar uma parada online. Sim. Então, o que eu fazia? Eu chegava, batia na porta de todos os rostos. Sim. Chegou em Buenos Aires, eu perdi a vergonha, fui lá na rua, em Policirigóxen, que é uma das ruas principais lá do centro de Buenos Aires, e fui, tinha uma porrada de rosto nessa rua, e fui batendo de porta em porta, até que eu fui abraçado pelo Portal del Sur. Portal del Sur. Sim. E qual, como é que você fez alguma situação em que você estava sem dinheiro completo? Sim, foi em Buenos Aires, se passou algumas vezes, e eu estar sem grana nenhuma, e em Valparaíso também, sem grana nenhuma. Mas rola sempre uma coisa, questão de acomodação, você está trampando no rosto, mas a questão de comida, por exemplo. Nos rostos, eu geralmente tenho uma coisa chamada, tem uma mesinha lá que é para compartilhar, seria para compartilhar, né? E, tipo, imagina você mochilando e tal, aí você abrir um pacote de macarrão, aí sobrou aquele metade daquele macarrão lá, sabe, para ir no pacote. Tipo, tu não vai jogar aquela parada fora, e também tampouco você vai querer levar na mochila, porque, sei lá, vai peso e tal, entendeu? Então tem muita gente que prefere deixar essa parada lá, para outra pessoa utilizar. Cara, eu devo ter passado, sei lá, quase um mês, dois meses só comendo, só comendo essas comidas não perecíveis, respeitores deles. E daqui, você pretende ir para onde? Então, eu já estou no Chile há mó tempo bom, né? Mas, finalmente, amanhã eu saio, amanhã mesmo, vou para a Uni, Bolívia, e começo a viajar na Bolívia. Lá eu vou para o Peru, Macbeth, e aí já vou estar completando um ano de viagem, e aí eu volto para casa, porque a saudade da mamãe é fora. Um ano é muito mais, mas depois passo um mês em casa, e aí já saio de novo. Aí, daí você pretende ir, estou pensando, depois dessa viagem toda, terminar essa viagem, estou pensando em fazer o norte do Brasil, a princípio, pegar talvez carnaval lá no norte, tem até família lá no norte, então fica mais fácil. E depois disso, Equador e Colômbia, então, massa. É, e você fez tudo na base de carona praticamente? Sim, sim, sim. É como aqui no Chile eles falam, na América, na Latina, eles falam, Aventón, claro, um Aventón, sabe? Isso, sim, foi quase tudo de carona. E é engraçado, a gente tem muito medo de fazer, tipo, de carona e tal, mas na realidade é muito ruim, tipo, os caminhoneiros, eles querem alguém que esteja lá para fazer companhia a eles, principalmente por rotas que são muito desérticas, e os caras podem ter um acidente porque eles dormem, porque é muito só, assim, a visita com o caminhoneiro. Às vezes eles têm mais medo da gente, tá ligado, do que a gente deveria ter medo deles. Sim, verdade. Bom, então é isso aí, pessoal. Para quem quer viajar de carona, até aí mais uma história. Valeu.